MASTURBAÇÃO Antes desse vídeo começar, vai lá, se inscreva no canal É um botãozinho vermelho que está passando logo abaixo aqui Você aperta nele, se inscreve e aperta aquele sininho também Aquele sininho para você receber as notificações do canal, ok? É claro, só a gente falar de masturbação, que é um assunto às vezes simples Mas que muitas pessoas têm um pouco de medo, às vezes vergonha De estar perguntando para outra pessoa Então é até melhor que eu venha passar isso aqui no vídeo Que tira um pouco da coisa daqui Vamos dizer assim que vai passar um pouco de conhecimento para vocês, ok? E é claro, vamos lá para o vídeo Vamos lá pessoal Primeiramente, masturbação Quem não sabe o que é masturbação, gente? Masturbação é sentir prazer sem ter a necessidade de ter um companheiro Eu falo de prazer sexual, prazer da carne, prazer corpóreo Vamos começar a falar aqui do meio... Primeiramente, antes da gente começar a falar da masturbação na questão espiritual A gente vai falar um pouco da masturbação na questão médica, na questão científica, tá ok? Na questão médica, científica, pessoal A masturbação, ela não chega a ser prejudicial à saúde, tá ok? Se caso for feita com, vamos dizer assim, com prazos, melhor dizendo Se for feita adequadamente Quando a masturbação, ela está sendo feita em excesso Ela pode acabar atrapalhando o seu físico, né? A sua estrutura, a questão do corpo É claro Está em excesso, o seu corpo vai desgastar, enfim Pode acabar atrapalhando se é feito alguma coisa em excesso Se a masturbação é em excesso Caso contrário, não vai atrapalhar Agora, vamos falar no meio espiritual Que a maioria das perguntas, que eu acho que a maioria da dúvida das pessoas é o seguinte A masturbação atrapalha o desenvolvimento mediúnico? Pra você que está na gira, pra você que começou na gira Ou pra você que está na gira, atrapalha? Não, e sim ao mesmo tempo Não entende, Patrícia Por que ela não atrapalha? A masturbação, ela não vai atrapalhar você no desenvolvimento Ou seja, na gira Pra quem está na gira, ok, gente? Ela não vai atrapalhar se você fizer isso em horas corretas, melhor dizendo Ou seja, ela vai atrapalhar se você fizer isso antes da gira Assim que você chegar na gira Por que que isso pode atrapalhar? Como eu havia falado Isso acaba meio que interferindo no seu físico Você pode ficar cansado, né? E isso pode acabar atrapalhando Vai ter a fadiga e tudo E isso pode atrapalhar Quando ela é feita antes da gira Quando a masturbação é feita na gira Então não é aconselhável Pra nenhum médico Tanto homem quanto mulher Se masturbar antes de qualquer tipo de trabalho Agora existe outra questão, gente Que é o seguinte Patrick, a masturbação em si Ela atrapalha o desenvolvimento Ou ela atrapalha o médico Ou ela atrapalha a incorporação Ou ela atrapalha até mesmo o trabalho Ou uma firmeza que eu vá fazer Pessoal, muitas pessoas acreditam Que a masturbação Faz com que A pessoa, né? O indivíduo que está ali se masturbando Fique com o corpo aberto Né? Pra quem não sabe o que é corpo aberto É uma pessoa que está vulnerável A qualquer tipo de energia Na maioria das vezes Uma energia negativa E muitas pessoas acreditam Que a masturbação Faz com que você fique com o corpo aberto Né? Na verdade está errado isso aí Viu, gente? Não existe essa questão Depois da masturbação Você ficar com o corpo aberto Não existe isso É totalmente ao contrário De uma relação física Ou seja, sexual com outra pessoa Quando você tem uma relação sexual Com outra pessoa Você está fazendo trocas de energia É através do contato físico É na sua mente Também vai estar ligada A mente daquela pessoa Então, existe sim Um Vamos dizer assim Que um campo aberto Na hora da relação sexual Já na masturbação Não existe essa questão Do corpo Está, vamos dizer assim Que aberto Mas durante Durante A masturbação A pessoa se enfraquece espiritualmente Patrick Tá Então A masturbação em si Ela não atrapalha o desenvolvimento Ok? A não ser que ela seja feita Né? No tempo correto Ou seja A não ser que ela seja feita Antes Bem antes dos trabalhos Ou bem depois Não se Vamos dizer assim Não perto dos trabalhos Não perto da gira O aconselhado Principalmente para quem é médico É que evite Tanto ter relações sexuais Quanto se masturbar No dia Né? De gira No dia de trabalho Então o ideal A forma correta Né? É que você não tenha Nenhum tipo de relação Física Sexual Ou seja E também Nenhuma masturbação Porque isso pode Acabar atrapalhando Primeiramente Começando no seu corpo físico Depois Acaba atrapalhando O meio espiritual Ok? Agora vamos voltar Ao assunto aqui Que é o seguinte A questão do corpo aberto Isso não existe Ok? Essa forma não existe Agora a questão de firmeza A questão de trabalho Por que que a masturbação Ela pode acabar atrapalhando Também nessa questão É o seguinte Quando uma pessoa se masturba Naquele momento Ela acaba meio que Ficando vulnerável Por que Patrícia? Não entendi Por que que a pessoa Fica vulnerável? Da mesma forma Na relação sexual Só que Totalmente ao contrário Na masturbação Você não tem um parceiro Você está ali Somente a você Então Seus pensamentos Vão estar Voltados A outras Coisas E essas Outras coisas Podem Acabar Meio que Te desviando Do meio espiritual Acabar Desfocando Tanto a sua mente Quanto o seu lado espiritual Porque até mesmo Em uma relação Sexual O seu espiritual Está sendo envolvido E o seu físico E na masturbação Também A mesma forma Então fica Praticamente assim A masturbação Ela pode Tanto atrapalhar No seu desenvolvimento Quanto também Não pode atrapalhar O ideal É que Você não se masturbe Nos dias De trabalho Nos dias Que você For fazer Uma firmeza Uma oferenda O ideal É que você Não pratique A masturbação Se caso Houver Tanto a masturbação Quanto a relação Sexual No dia De trabalho No dia De gira No dia Que você For fazer Uma firmeza Que você For fazer Acender uma bela O ideal É que você Não faça Nenhum trabalho Que envolva o lado espiritual Porque o seu corpo Vai ficar Um pouco Vulnerável Ok Porque na hora Do ato Na hora do ato A sua mente Vai estar Voltada A certas coisas E mesmo Que o seu lado espiritual Vai ficar um pouco Desprotegido Ok Então deu pra vocês Entenderem um pouco Sobre essa questão Tá E é claro Pessoal Se você gostou Do assunto Basta você Deixar Basta você Deixar o seu like E é claro Deixe também Os seus comentários O que você acha Sobre o assunto Também Qual é a sua opinião Ah Lembrando aqui Antes que As pessoas Venham falar Existem certos situais Tanto dentro da Umbanda Quanto no candomblé Quando você Deita pro santo Quando você Raspa Pro santo Quando você faz Algum trabalho Específico Ou até mesmo Uma limpeza Específica Exemplo Rascou pro santo Entrou na Umbanda Agora E deitou pro santo Fez as suas firmezas Quando existe Um trabalho Feito O ideal É que não exista Nenhum tipo De manuseio Com o seu corpo Físico Ou seja Que não exista Masturbação Que não exista Contato físico Sexual Ou seja Pessoal Se você fez Algum tipo De obrigação Algum tipo De trabalho Que seja Que envolva Você Que envolva O seu lado Espiritual Durante esse período Que provavelmente A pessoa Que está fazendo O trabalho Ou até mesmo O pai de santo Vai te passar Esse período O ideal É que não tenha Nenhum tipo De relação Sexual E nenhum tipo De masturbação Que seja Tá ok É claro Isso eu estou englobando Tanto o homem Quanto o mulher Tá certo Não é só Aqui no sexo Mas por isso Mas é isso Espero que todos Tenham entendido Já deixe o seu like Como falei Não esquece de se inscrever No canal Que isso é muito importante E é claro Se esse assunto Ainda tiver Muitas pessoas Com dúvidas Perguntando Em relação a isso A gente vai voltar aqui E trazer mais vídeos Sobre o assunto Ok Mas é isso pessoal Até o nosso próximo vídeo E até a próxima A cineta do céu bateu Oxalá já diz que é hora A cineta do céu bateu Oxalá já diz que é hora Eu vou, eu vou, eu vou Ficar com Deus e Nossa Senhora Eu vou, eu vou, eu vou Ficar com Deus e Nossa Senhora Ficar com Deus e Nossa Senhora E a cineta do céu bateu